Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o nono vídeo da série As Top 10 aqui do canal. Esse vídeo foi gravado dia 15 de agosto de 2020. Ele foi gravado com um Samsung Galaxy Note 8, gente. Apesar de fazer mais de um ano que esse vídeo ter sido gravado, ele ocupa a posição de número 9 na lista dos mais vistos de 2021. Ele foi gravado sem comentários e somente a música de fundo. E na parte de dia, essa maravilhosa mansão atualmente encontra-se com um morador. Já foi vendida. O valor dela ultrapassa 15 milhões de reais. De frente para o lago e uma vista maravilhosa. Aqui nos condomínios mais luxuosos com marina. Aqui na nossa querida praia de Capão da Canoa. Desfrute de cada momento. É apenas um pedaço desse vídeo. Se você quer vídeo completo, o link está aqui embaixo. Você pode estar acessando. E bora ver imóvel lindo e maravilhoso, gente. Vamos lá. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.